Um esquema criminoso objetivando a compra de votos nas eleições municipais deste ano, no município de Viçosa, em Alagoas, foi desarticulado hoje pela Polícia Federal. O esquema, segundo a Polícia Federal, previa a distribuição de dinheiro e benesses a eleitores visando pleito de outubro. Entre os investigados estão um grande proprietário rural e um pré-candidato a prefeito do município. Os policiais estão cumprindo três mandados de busca e apreensão, um de condução coercitiva e três de intimação de suspeitos de participação no crime. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.